Não há fins para as ilusões da mente. Ela cria ilusões, inclusive, naquilo que ela chama de verdade. A verdade que destrói as ilusões não é a verdade, mas sim uma meia-verdade. Para ser a verdade, precisa destruir a estrutura que produz tanto a ilusão como a identificação com a ilusão. Destruir parte do falso eu não produz a libertação, visto que o eu, feito o rabo da lagartixa, se renova. O falso eu funciona como a lagartixa, que para se proteger de algo que ela considera um perigo iminente, ela aceita abrir mão de parte do rabo. E esse rabo cresce em algumas semanas. O eu, como a lagartixa, ele abre mão de algumas das ilusões para proteger a permanência da maior ilusão, que é ele mesmo. Ele aceita até morrer para um conjunto de ilusões, para poder perpetuar outras em algumas semanas, inclusive no campo que ele considera como espiritual. No campo material e sensorial, as ilusões são grosseiras, bem mais fáceis de serem identificadas. Já no campo espiritual, as ilusões são refinadas, sendo bem mais difíceis de serem identificadas. Onde existe de fato a manifestação da verdade, não existe espaço para o medo, nem para a necessidade de coragem. A necessidade de coragem é uma das ilusões cultuadas no campo espiritual, e até os mais sérios na busca acabam propagando tal ilusão. Existem até orações pedindo por coragem. A dualidade coragem versus medo só é possível no reino da ilusão. No campo da verdade, que para mim nada mais é do que a lucidez libertária e integrativa, não há espaço para identificação ou apego ao falso. Portanto, não há nesse campo possibilidade de medo e nem um esforço para o alcance da coragem. Coragem e medo são dois lados da mesma estrutura ilusória. Onde há lucidez, não há necessidade de coragem. A coragem só é necessária onde existe o medo que é produto da dúvida, da contradição. E onde há dúvida e contradição, não há lucidez. Então, uma das ilusões no campo espiritual é querer desenvolver a coragem e não resgatar a lucidez, o estado incondicionado de ser. Veja, olhe por um ponto específico. Quando você se torna lúcido quanto a esse ponto específico, essa lucidez nunca é retirada de você. No entanto, a coragem é algo extremamente vacilante. Então, aonde está a lucidez no desejo de querer conquistar coragem? Essa ideia de coragem só é possível dentro do campo de aperfeiçoamento da pessoalidade. Não há inteligência no aperfeiçoamento da pessoalidade. Pessoalidade é ilusão em ação. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos?